do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar e receber, discutir e votar proposições da comissão e debater a extração de granito no Santuário Ecológico da Pedra Branca, localizada em Pocinhos do Rio Verde, no município de Caldas. A presidência convida para sentar à mesa os deputados que já acompanham, deputado Geraldo Pimenta, que é titular dessa comissão, deputado Rogério Corrêa, primeiro secretário da Casa, aqui subscritando o requerimento que deu origem a essa audiência pública, convidando também, convidando José Oswaldo Furlaneto, superintendente regional de regularização ambiental Supran, sul de Minas, que venha sentar à mesa conosco aqui. O Zé Oswaldo é superintendente Supran de Varginha. Convidamos Bergson Cardoso Guimarães, promotor de justiça e coordenador regional das promotorias de justiça do meio ambiente, da bacia do Rio Verde de Lavras. Convidamos Maria Júlia Gomes Andrade, coordenadora do Movimento pela Soberania Popular na Mineração, M. A. M. A. M. M. Obrigada. Tiguel, presidente da Aliança em prol da APA da Pedra Branca. Convidamos... Convidamos Isaac Pereira Borges, representante dos moradores da APA do Santuário Ecológico da Pedra Branca. Embora aqui já representada a Supra, mas convidamos também Bruno Eduardo da Nóbrega Tavares, que é diretor de fiscalização da Supra do Sul de Minas. Com a palavra o deputado Rogério Correia, autor do requerimento que deu origem a essa reunião, para tecer as suas primeiras considerações. Obrigado. 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 Também para compor a mesa, João Paulo de Lima Braga, estou aqui representando Eric Arruda Williams, que é um biólogo da Fundação do Jardim Botânico de Poste Caldo. em mãos justificativa da senhora Glaucia Tavares Arco Verde, secretária de gabinete da Secretaria do Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social. Está justificando a sua ausência. Com a palavra o deputado Rogério Correia. Deputado Dilson Mello, membro da nossa Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável, e que hoje preside os nossos trabalhos, eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao deputado Dilson e também ao nosso presidente, que hoje teve que se ausentar, deputado Gleickon Frank, pela aprovação do nosso requerimento, deputado Geraldo Pimenta, também membro da Comissão, agradecê-los pela aprovação e também pela marcação da data que nós combinamos de realizar essa audiência pública. Então, o primeiro é esse agradecimento à comissão, que não tem se furtado a fazer o debate dos temas fundamentais para o nosso Estado, relativo à questão ambiental e do desenvolvimento sustentável. Queria também cumprimentar todos os convidados que estão aqui na mesa, o João Paulo, que veio representando também o município, através da diretoria de parques, é isso, João Paulo? Queria agradecer a presença, assim como dos representantes da Supran, o Zé Osvaldo, Zé Dobrada, e o Bruno, que também representam aqui a Supran. Agradecer a presença dos representantes dos movimentos sociais, o Daniel, o Isaac e a Maria Júlia. Obrigado pela presença. Nós estivemos juntos lá em Caldas no debate desse assunto e ao doutor Bergson, do Ministério Público, também presente no evento que nós estivemos em Caldas. Deputado Dils, nós tivemos, o ano passado, no final do ano, janeiro, janeiro deste ano, falo que o deputado não trabalha, está vendo? Janeiro deste ano, estivemos lá no município, porque recesso parlamentar, muitas vezes confunde recesso com férias, mas no recesso a gente está nas bases trabalhando. Nós estivemos lá em Caldas e fizemos parte de um seminário que foi promovido por essas entidades que estão aqui para fazer um debate sobre a questão ambiental no município, mais notadamente sobre o santuário ecológico da Pedra Branca, porque é um santuário ecológico e nós temos muita preocupação com ele. A palavra santuário já diz tudo, do sentido ecológico, os biomas, da fauna, da flora, é uma região, o deputado Dilsomelo conhece bem, muito rica nessas questões ambientais e, portanto, merecedora da preservação e, portanto, da nossa preocupação. E esse assunto foi debatido, pudemos colher diversas sugestões e também análises que foram feitas pelos moradores da região e foi unânime dizer que a preocupação era a preservação desta área lá em Caldas. E, como representante da SEMB Legislativa, eu acatei a sugestão de que nós realizássemos aqui uma audiência pública para dar início à discussão de como se daria a preservação lá. É claro que, para você fazer uma preservação dessa área, você precisa estudar quais são os principais elementos dessa preservação. E, com isso, nós convidamos aqui, além da Suprão, o IEF, infelizmente, não está presente hoje, mas isso não vai fazer com que nossa reunião não seja produtiva, porque a ideia é exatamente que a gente possa iniciar esse estudo e ver qual o melhor posicionamento para a preservação. Eu fui autor de uma lei aqui na SEMB Legislativa, consegui aprová-la na legislatura passada, embora tenha apresentado ela, talvez, no meu primeiro mandato, que nós criamos uma área de preservação ambiental de uma região aqui próxima, Belo Horizonte, que é da Vase das Flores, que engloba a Lagoa, que faz parte dos municípios de Contagem e de Betim. E, hoje, teve uma função tão importante ser colocada como área de preservação que, hoje, a especulação imobiliária insiste em fazer com que esta região seja fruto de outros empreendimentos e a APA não permite. Eu diria que isso salvou essa região, imagina, Betim e Contagem, como são cobiçados os espaços urbanos. E, felizmente, pela existência da APA, nós temos uma área que não está completamente preservada, bem porque houve muitas falhas nesse procedimento, mas evitou que novos empreendimentos fossem feitos. Ela é tão importante que, do ponto de vista de abastecimento de água, ela é responsável por uma parte grande da região metropolitana de Belo Horizonte. Se não fosse isso, lá já teria virado uma espécie de Lagoa da Pampulha com dimensões maiores. Lembrando que, aqui em Belo Horizonte, não me permite, às vezes, a gente vai divagando, mas a Lagoa da Pampulha já foi também fruto de abastecimento, ela já foi, já abasteceu uma parte importante de Belo Horizonte. Hoje é algo que nós custamos até algum nível de preservação, vamos melhorando, mas depois de uma deterioração muito grande. Eu conto essa história apenas para vocês verem a importância da preservação que nós precisamos de fazer em determinadas áreas. E é o caso de lá. Ao mesmo tempo, é bom também salientar que vivemos agora num período onde existe uma mobilização grande no Brasil em torno da Amazônia, com uma revolta muito grande do anúncio feito pelo governo Temer, que simplesmente retirou um decreto de preservação ambiental de uma área tão importante da Amazônia e que o povo brasileiro hoje se mobiliza para que esse decreto do presidente Temer seja revogado para se manter como era e como nós queremos a reserva ambiental nesse pedaço da Amazônia. Então, ao mesmo tempo que o povo se mobiliza lá, nós não podemos esquecer dos nossos pedaços aqui e da importância que tem essas nossas regiões e que faz parte este santuário que aqui defendemos, que é o Santuário Ecológico da Pedra Branca. Então, Dilson, a partir da visita que fizemos lá e do seminário que participei, eu sugeri que nós realizássemos essa audiência, que eu estou aqui agradecendo, para que eles pudessem expor as motivações e que, a partir daqui, nós tirássemos alguma conclusão e encaminhamentos que iniciasse esse estudo para ver qual a melhor medida que pode ser feita e a melhor forma de fazer com que essa área seja, de fato, de preservação ambiental. Então, agradecer para eles de todos, eu vou falar pouco, porque o fundamental é escutar vocês sobre como anda a situação lá, quais as preocupações e, a partir daí, temos encaminhamento. Muito obrigado, bem-vindos à Assembleia. Obrigado, deputado Rogério Correia, autor dessa proposição. e nós vamos dar aqui a fala aos integrantes da mesa e não temos tempo para determinar, mas nós solicitamos que também não aprofundem muito para que dê oportunidade a todos se manifestarem. Passo a palavra agora José Oswaldo Furlaneto, nosso famoso amigo e conhecido Zé Dobrada, que é superintendente regional da regularização ambiental do Supran, com sede lá em Varginha. Com a palavra, José Oswaldo. Boa tarde, deputado Gilzomelo, presidente desta comissão, em nome de quem eu cumprimento os outros deputados presentes, companheiro Rogério Correia, companheiro de luta de longa data, queria cumprimentar em especial o doutor Bergson, promotor de justiça, que tem desempenhado um trabalho muito importante com relação à defesa do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável da nossa região. Um cumprimento carinhoso também aos componentes da mesa, ao Daniel, ao deputado, do nascimento, Geraldo Pimenta, desculpa, ao Daniel também, que tem feito um trabalho junto com as comunidades e os movimentos sociais daquela região em defesa da APA, Pedra Branca, e do seu entorno. Queria aqui deixar também expristo para vocês que eu estou na Superintendência Regional de Regularização Ambiental do Sul de Minas, num cargo, representando a Secretaria de Estado e do Meio Ambiente. Deixar um abraço do doutor Jair Isaac também para vocês. E também colocar que veio comigo o diretor de fiscalização da Supran Sul de Minas, o diretor Bruno, Eduardo, que está fazendo também parte da mesa. e colocar que nós somos um órgão regulador, o próprio nome já diz e é claro, nós regularizamos empreendimentos que, porventura, degradam, contaminam ou poluem o nosso Estado, as nossas riquezas naturais. Portanto, o nosso objetivo parece que é comum, a preservação e a defesa do meio ambiente. Me coloco aqui à disposição da mesa e dos presentes, porque, por onde a gente puder contribuir, tenho certeza que eu e o Bruno vamos estar aqui à disposição. Um abraço e boa tarde a todos. Com a palavra para as suas considerações, senhor Bergson Cardoso Guimarães, promotor de justiça e coordenador regional das promotorias de justiça do meio ambiente da Bacia do Rio Grande, de Lavras. Uma palavra para o senhor promotor de justiça. Deputado Gilson Melo, deputado Rogério Corrêa, representantes dessa casa, deputado Geraldo Pimenta, gostaria de cumprimentar toda a mesa, Daniel Tigel, Bruno, José Dobrado, Dessupram, os demais componentes. E gostaria de lembrar, deputado Gilson Melo, que isso pode ter uma demonstração de que nós somos mais velhos do que nós parecemos, mas eu me lembro que quando eu era promotor em Baipendi, lá já no distante em 1991, é que começaram as primeiras autuações na mineração de quartizito em São Tomé. O senhor já era deputado estadual e o senhor fez uma manifestação em função de uma reunião que nós fizemos para tentar compor uma manifestação elogiosa da sua parte à minha pessoa, em 1991, em função da necessidade que a gente já chamava da organização da sociedade, das agramiações, em função daquela exploração minerária que até então era incipiente. hoje nós vemos no sul do estado essa necessidade de organização da sociedade se organizar não para se contrapor à atividade minerária. A atividade minerária é essencial ao nosso país, mas que ela seja pelo menos respeitadora da sustentabilidade e das especificidades dessas regiões, do modo de vida dessa população e de outras riquezas que são importantes também à manutenção da própria vida dessa região. É sempre importante nós lembrarmos que quando se pede a criação de uma unidade de conservação, seja ela uma APA, um parque, não é pelas belezas naturais, pela existência de um passarinho diferente, de um animal de uma determinada espécie, como é o caso do Santuário Ecológico da Pedra Branca, que, na verdade, existem vários estudos acadêmicos e científicos até internacionais, chamando a atenção da necessidade da manutenção e da preservação dessa área para a biodiversidade não só brasileira, mas mundial. Mas não é só isso. Essa delimitação é necessária para a preservação de tudo aquilo que está ligado à vida, como pôde lembrar o deputado Rogério Correia, que é a água, que é a biodiversidade, que é o ar atmosférico, que são os dispositivos naturais que vão fazer com que nós possamos enfrentar cada vez mais a contaminação e a poluição. Há a questão da agricultura sustentável, que é forte também. Em termos de riqueza, talvez essa riqueza econômica em Caldas, em Santa Rita, em todo o planal de Poços de Caldas, ela seja mais significativa do que a própria mineração. Então, essa organização da sociedade, ela é importante, mas essa organização, nós temos que admitir isso, ela ainda se coloca como um lado mais fraco dessa balança. o poder econômico tem os seus instrumentos, as suas forças, e nós precisamos equilibrar essas forças através de quê? Da participação. Os conselhos, como é o Congeapa, por exemplo, nós precisamos entender se eles estão sendo a representação nesses conselhos, se eles são realmente representativos, democraticamente representativos. Outro problema sério, a falta de estrutura dos conselhos municipais, que são os codemas. Não é o conselheiro que vai fazer uma avaliação técnica se a área é de restrição de uso para a produção hídrica ou de biodiversidade, ou se aquela área é importante à manutenção da agroecologia, de determinadas plantações. Nós precisamos de uma estrutura técnica, de instrumentos que nos traga essas respostas locais. E nós não temos esses instrumentos, infelizmente, hoje. Nós precisamos criar alternativas a isso. E o Ministério Público entende a área de Santa Rita de Caldas, nós temos questões também em Poços de Caldas, ou seja, no Planalto, ainda brinquei hoje na entrada dessa audiência, ali na boca do vulcão de 80 milhões de anos, que aquilo ali era um vulcão, é um vulcão adormecido, espero que não acorde nunca, porque senão vai incomodar muita gente. Então, nós precisamos, em função dessa geodiversidade que existe ali, ter também opções diferenciadas para nós lidarmos com essa área que nós consideramos que é uma área, sim, de conflito. Nós temos atuado no sul de Minas, que é a sua região, deputado Dias Romelo, inclusive na sua terra, que é Três Corações, Varginha, com uma série de problemas de conflitos pelo uso da água. Entre ali na questão do Pontalete, de Furnas, tivemos uma audiência na coordenadoria semana passada de pessoas conhecidas até ali da região e já não existe mais água para todo mundo. Infelizmente, essa área também está sendo declarada pelo IGAM, o IGAM está acompanhando isso conosco até na coordenadoria como área de conflito. E isso é muito preocupante. E o Ministério Público tem também atuado com a comunidade, mas muitas vezes o Ministério Público tem a opção de judicializar as questões. E de demanda, muitas vezes a demanda não resolve. Nós temos que procurar essas mediações, vamos dizer assim, a mediação desses conflitos. há muitas vezes uma falta de informação dos órgãos de regulação ou de uma comunicação do DNPM com a Supram, Ministério Público. A população fica sem ter acesso a informações realmente fidedignas do que está ocorrendo e que tipo de atividade está ocorrendo ali e qual a verdadeira forma de acompanhar essas atividades. Então, a questão da estadualização da APA da Pedra Branca, eu acho que é algo que tem que ser cada vez mais discutido para ser implementado, porque essa definição, na verdade, através de plano de manejo, vai ser importante ao abastecimento não só de Caldas, mas de toda a região. E eu gostaria só de comunicar aqui, Daniel, eu até não te falei isso pessoalmente, discutimos isso, a gente vem discutindo esse tempo todo, sobre a criação do programa que seria o nome provisório Caldas Sempre, que é um programa a ser levado a cabo pela ARPA, Bacia do Rio Grande, que é uma OSCIP que atua em todo o sul de Minas, na verdade, para a tentativa de captação de recursos, muitas vezes através de TAC, do Ministério Público, para justamente dar um subsídio técnico, não no sentido de ter uma direção ou de um lado, mas trazer a mineração também para uma discussão mais clara e técnica sobre o que realmente está acontecendo para que a gente possa vencer realmente esses conflitos. Além da delimitação da preservação da APA, nós temos conflitos que estão ligados a essa questão e nós não podemos viver mais numa região nos quais a gente observa os conflitos e a insatisfação de grande parcela da comunidade está cada vez mais presente. O Ministério Público está aí, irmanado, para justamente dentro de programas com cronogramas bem definidos podermos atingir um resultado mais palpável possível. Muito obrigado. 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 Com a palavra Maria Júlia Gomes Andrade, coordenadora do Movimento pela Soberania Popular na Mineração. Boa noite. Boa tarde. Estou cansada já hoje. Mas eu queria inicialmente agradecer bastante ao convite da comissão e também o convite que foi feito pela Aliança em prol da Pabra Banca. E saudar a mesa desse deputado Jair Pimenta, de Zumelo, Rogério Correia. A minha fala aqui não vai se focar na região. A minha contribuição, o convite da Aliança é para a gente fazer a ligação do que tem a ver o que está acontecendo na região de Calda, Santa Rita, de toda essa região, com o debate da mineração como um todo. E a gente vive um momento muito decisivo para pensar isso. E aí, uma iniciativa como essa, que pensa a integralidade da região e não em separado, é fundamental para a gente pensar uma outra forma da gente imaginar a qualidade de vida futura para a população dessa região. Então, primeira coisa, quando a gente classifica o nosso modelo, nós temos um modelo que, em geral, gera um passivo ambiental enorme, enorme e gigantesco, e, em geral, irreversível. O que for tirado de água da região em nível superficial ou subterrâneo não volta. Então, por isso, é tão importante a gente pensar com cuidado as expansões como as que estão acontecendo em Caldas e região hoje, que acontecem de uma forma desenfreada e sem nenhum planejamento. Outra questão, assim, que é muito importante, porque, quando as pessoas que compõem a Aliança em prol da APA-Brabanca, da região, se colocam contrários à expansão daquelas pedreiras, fica uma polarização como se vocês estivessem contra os empregos. Então, caracterizando que tipo de emprego que, em geral, gera-se naquela região, são empregos, em geral, terceirizados, de contratos temporários e de pouco treinamento para aquele exercício, o que gera, inclusive, um alto índice de acidentes de trabalho com os terceirizados naquela região. É muito, muito comum o índice de acidentes de trabalho. Então, qual o tipo de trabalho que está sendo gerado também, naquele momento, nessa expansão das pedreiras? Terceira coisa, que está na balança do conflito, a arrecadação de SEFEM. Então, o município está arrecadando o SEFEM, isso causa um insumo importante para o município, isso é importante, mas a gente tem que considerar que a SEFEM, ou seja, os royalties da mineração no Brasil, eles são um dos mais baixos do mundo, do mundo, eles são um dos mais baixos e é o único lugar do mundo que tem essa incidência que é sobre faturamento líquido. Não existe isso. Os países minerados como o Brasil, da América Latina, como o Peru, Chile, mesmo o Canadá, Austrália, a gente lida com royalties muito mais altos, a partir de 7%. Então, as pedreiras pagam menos de 2%, muito menos do que é o ferro, o nióbio, que são considerados minerais estratégicos. Granito não é considerado um mineral estratégico, embora o granito daquela região como toda, dessa APA, seja considerado um granito de altíssima qualidade. Ele não é considerado estratégico. Então, a incidência dele é muito baixa. O quarto ponto é a falta de... Pensando na própria cadeia da mineração, você não tem um estímulo à tecnologia, ao avanço do beneficiamento, a outra forma de utilização daquilo, muito menos a um ritmo do que será explorado aquilo. Então, o que nós temos é um modelo que acaba incentivando muito, muito a exportação e, para isso, explica por que a expansão é tão alta e tão rápida e tão acelerada. Esse é o modelo. Desculpa. Então, quando a gente entra na questão da economia local, de como funciona, a gente está criando em Caldas, em Santa Rita, naquela região como um todo, quase como uma economia de enclave, onde todos os serviços vão se voltando para aquelas mineradoras, são várias, a gente sabe, e existir, então, um desestímulo muito, muito grande às outras alternativas econômicas de geração de renda e de emprego. Então, o que tem acontecido cada vez mais é uma diminuição do estímulo, do ponto de vista do município, à agricultura. E aí, quando a gente entra no estudo socioeconômico do que é aquela região de Caldas, de Santa Rita, é uma região de uma matriz de agricultura familiar fortíssima, historicamente, como geradora de renda, de trabalho, e, ainda mais, de uma matriz agroecológica também bastante consolidada. E essa matriz agroecológica é um diferencial em relação a outras regiões. O que tem se tentado fazer em Caldas é uma agricultura sustentável, familiar, de matriz agroecológica. Quando, então, a gente coloca na balança o que está sendo feito em relação à expansão desenfrenhada, sem planejamento e acelerada das mineradoras, a gente coloca em risco o que é a base socioeconômica daquela região, do ponto de vista econômico. E isso a gente está colocando em risco empregos de longo prazo. Se a mineradora gera e gera empregos imediatos, mesmo sendo terceirizados, precarizados, nós estamos colocando com este modelo a longo prazo em risco o que é a base da matriz socioeconômica da região. E a questão socioambiental é central nesse debate todo, porque a gente está lidando com impactos irreversíveis e que, então, eles podem viabilizar, além dessa matriz agroecológica, a água, que, para além da agricultura, ela já tem há alguns anos apresentado na região problemas de captação em municípios vizinhos. Então, se existe algum estudo hidrogeológico aprofundado que vai dizer se esse estímulo tão acelerado para a mineração vai causar problemas para o abastecimento, eu desconheço que existe um estudo desse. Mas só poderia ser permitido a mineração nesses termos se houvesse a garantia de que não haveria comprometimentos da segurança hídrica da região. E é claro que não existe isso. Claro que não existe esse planejamento. Então, entrando na questão das alternativas econômicas, e aí é importante frisar esse ponto, porque a gente está lidando com um termo que se chama minério-dependência. O que está acontecendo em Caldas, em outra medida em Santa Rita, e na região como um todo, é a minério-dependência que pensa uma atividade única como a geradora do trabalho, renda, para a região. Então, a gente tem que pensar que esse tipo de atividade é finita. Vamos pegar o exemplo de Mariana. Mariana, ela está vivendo uma crise, uma crise real, de afalo de desemprego, altíssimos, que chegam hoje a 18 mil pessoas, uma cidade de 60 mil pessoas, porque essa marco está parada e porque a Vale também demitiu muito. Mas o que seria, daqui a 20 anos, se essa mesma Mariana não desenvolvesse outras formas de desenvolvimento econômico que gerassem a longo prazo emprego e renda para a população. Essa crise está acontecendo agora porque essa marco de forma correta está paralisada, mas poderia ser daqui a 15 anos, daqui a 20 anos, porque o modelo é altamente dependente de uma atividade só. Então, as jazidas desse granito precioso irão acabar. Então, se a gente não desenvolve agora um outro olhar sobre tudo isso, do ponto de vista inclusive econômico, nós vamos ficar refém de um modelo que é um modelo insustentável, um modelo que tem data para acabar e que vai inviabilizar inclusive as outras formas de trabalho, que é a agricultura de matriz agroecológica. É importante frisar isso. E aí, eu vou caminhar para o fim aqui, mas só dois pontos. O penúltimo ponto, quando a gente está falando então da matriz agroecológica, a gente está falando de um conceito que se chama soberania alimentar. E esse conceito de soberania alimentar, ele é diferente inclusive de segurança alimentar. Segurança alimentar, ela pensa a disponibilidade do alimento para a população. A soberania alimentar, ela está ligada necessariamente à agroecologia, a um novo modelo de pensar a produção de alimentos. Então, nesse modelo da agroecologia, da soberania alimentar, nós estamos pensando então a qualidade do alimento que é disponibilizado, a variedade e o fato de ele ser livre de venenos. Então, tudo isso é alternativa econômica que já existe. Não é nada que está sendo inventado para sobrepor a mineração. Ele existe e é inclusive anterior à chegada das pedreiras. E, por fim, na questão socioeconômica, é lembrar que é uma região lindíssima, uma região de uma beleza realmente muito especial e que tem ainda muito pouco estímulo ao turismo. Esse turismo agroecológico poderia ser pensado de diferentes maneiras e ele é pouquíssimo estimulado. Então, as experiências que já aconteceram de parques nacionais que trabalham essa outra forma de lidar com o ambiente, com a natureza, ela tem se mostrado como uma alternativa concreta de geração de trabalho para os jovens, especialmente, que vão trabalhar nessa cadeia que é uma cadeia do turismo, que é a pousada, o restaurante, as lojinhas de artesanato e os guias, tudo isso. Uma região que está muito subaproveitada para a economia do turismo. E, por fim, o que está acontecendo hoje na conjuntura da mineração em nível nacional? Há pouco mais de um mês atrás, foram apresentadas três medidas provisórias pelo presidente Michel Temer, uma para regular a CEFEM, outra para regular a Agência Nacional de Mineração e a outra para reformular o Código de Minas de 1967. Então, nós vivemos um momento muito, muito especial que todo o setor, toda a nossa legislação, ela está fundamentalmente sendo repensada. Então, é um momento muito oportuno para a gente pensar em toda a mineração na sua totalidade, não apenas na arrecadação fiscal, não apenas no lucro imediato das empresas privadas, mas, sim, no bem, na qualidade de vida da população a longo prazo. Então, a iniciativa da estadualização da APA não é uma iniciativa contrária aos empregos da região que são ali na pedreira. É pensar empregos de outra natureza, inclusive, a muito mais longo prazo. Isso é importante para a gente tentar sair da polaridade, que se fica em muitos momentos, com os funcionários das pedreiras que as pessoas que estão defendendo a APA da Pedra Branca. Então, a gente tem que pensar que a geração de raia em renda e trabalho não vem só da mineração, inclusive porque a mineração na região é muito recente. Como as pessoas viviam antes? Elas tinham renda, tinham geração de trabalho de outra qualidade. Por fim, dizer que estamos à disposição para a gente pensar as outras iniciativas que existem no Estado. Tem uma iniciativa muito interessante, que é o Parque Estadual da Serra do Brigadeiro, e que tem trabalhado também a matriz agroecológica, com proteção de um bioma mais amplo, e numa tentativa de tentar segurar um pouco a expansão desordenada da CBA na zona da mata. Então, nós temos iniciativas no próprio Estado que dialogam com a iniciativa da criação da APA Estadual. E aí fica o desafio final de como a gente transformar tudo isso que a gente está conversando aqui em um diálogo com a sociedade, para que não fiquem, então, nós como contra-empregos e os funcionários das pedreiras contra nós. E como que a gente vai trabalhar tudo isso pensando que Calda, Santa Rita, Pocinho vivem já de outras alternativas e vivem, inclusive, com muita qualidade de vida. Obrigada. 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 Com a palavra, Bruno Eduardo da Nóbrega Tavares, que é diretor de fiscalização da Supran do Sul de Minas. Bom, boa tarde a todos aqui presentes. Boa tarde, senhores deputados e demais membros da mesa. Vou ser bem breve, só quero complementar um pouco o que o Zé Osvaldo já colocou. como ele bem disse, eu estou na fiscalização ambiental da região do Sul de Minas e quero nos colocar à disposição de vocês para receber denúncias. O Daniel sabe bem, algumas já foram encaminhadas lá para a gente. Nós recebemos da região de Caldas 32 denúncias já, atendemos 31, 31, isso, e a gente está à disposição, vocês podem fazer as denúncias nos canais 155, que é o Ligue Minas, podem fazer também pelo site da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. E, independentemente do pleito de vocês, a gente sabe que o empreendimento irregular, seja ele minerário ou não, ele tem que ser alvo de uma fiscalização e, estando irregular, do ponto de vista do documento autorizativo ou do ponto de vista do seu próprio funcionamento, ele tem que ser autuado, ou tem que ter suas atividades suspensas e essa é a nossa função lá no sul de Minas. Nós atendemos a 171 municípios, Caldas é um deles, são muitos municípios, mas, enfim, a gente se esforça ao máximo para prestar esse serviço para vocês, o nosso serviço é voltado para a população, justamente para vocês que se reuniram aqui e tantas outras pessoas da região. Então, é isso, eu quero colocar a gente à disposição, por favor, exerçam seus direitos de cidadão e denunciem sempre que tiverem conhecimento de alguma atividade irregular, independentemente do pleito, porque, criada a APA estadual ou não, a gente sabe que existem empreendimentos minerários ou quaisquer outros que atuam de forma irregular, infelizmente. Então, é isso que eu peço a vocês e me coloco à disposição. Ok? Com a palavra, Isaac Pereira Borges, representando aqui os moradores da APA, da Pedra Branca. Boa tarde a todos. Eu sou morador do bairro Bom Retiro, município de Caldas, onde eu represento a população do nosso bairro, onde a gente está passando por dificuldades sobre as mineradoras e eu moro no bairro onde elas estão localizadas, onde sofremos com bombas, falta de águas, que as águas estão acabando, muitas casas já estão com necessidade de águas e a gente luta para defender o que é nosso, onde um dia eu compro um bracinho de terra para me ver o resto da minha vida para ser feliz e acredito que não vai chegar esse tempo porque o que está acontecendo lá é terrível. Eles vêm destruindo tudo, não tem respeito por ninguém e é triste o que está acontecendo porque eu vivo lá já há 54 anos onde meu avô foi nascido e criado, meu pai, minha mãe, eu fui criado e hoje tem meus filhos, minhas filhas e espero ver meus netos criados lá também mas pelo que está acontecendo acredito que não vai chegar isso lá, não vai chegar essa realidade porque as nascentes das águas elas estão sendo destruídas. é triste dizer isso mas é a realidade gente. Obrigado a todos. Com a palavra o senhor João Paulo de Lima Braga engenheiro agrônomo do Jardim Botânico de Postos de Caldas representando aqui o senhor Eric Arruda Williams que é biólogo daquele instituto. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde senhores deputados representantes da Supran dos movimentos populares dos moradores da APA e todos que estão acompanhando a gente aqui nesse dia agradecer ao deputado a abertura aqui nessa casa e tentar falar um pouco hoje sobre a biodiversidade que a gente tem lá na região. Como bem disse o deputado minha formação é em engenharia agronômica eu trabalho na Fundação Jardim Botânico de Postos de Caldas e a APA da Pedra Branca é uma região que a gente tem muito interesse em estudos pela sua singularidade e pela representatividade na flora regional. Vou fazer um breve histórico do que a gente presencia e do que a gente viu até hoje lá. A APA foi criada em 2006 pela lei municipal em 2007 foi feito o zoneamento e a gente está em 2017 e até hoje mais nenhuma atividade representativa com substância nessa questão. Então o que está faltando para a gente conseguir regularizar a área e fazer com que ela seja realmente efetiva do ponto de vista da conservação da biodiversidade local? O plano de manejo em primeiro lugar é lógico. Por que o plano de manejo? Porque ele vai regularizar as atividades. Vai regularizar a preservação vai regularizar a mineração a agricultura e todas as atividades que podem conter dentro de uma APA que a legislação prevê. Só que antes de tudo isso como bem disse as outras falas a região não vivia só disso antes. No século XIX ainda viveu uma pessoa lá um sueco que veio para cá desenganado para o Brasil e se instalou em Caldas e lá ele fez a vida dele. Ele era médico mas também botânico e aí ele já no século XIX percebeu a importância biológica dessa região. Então ele conseguiu graças aos estudos que ele fez na região expor essas plantas para o mundo e fazer com que muitas plantas que hoje a gente conhece fossem descobertas naquela época expostas à ciência e então muitas dessas plantas tem o nome dele em homenagem. A gente pode falar o pau-pereira ou outras espécies que a gente tem bastante comum na região que levam o reguinelli que é uma homenagem a ele. Então ele fez um grande trabalho já no século XIX evidenciando a importância dessa região. e hoje o que acontece? Infelizmente o trabalho dele não teve continuidade. A gente vê a lista das espécies ameaçadas de extinção do Brasil que saiu em 2014 e nos estudos que a gente realizou lá através da Fundação Jardim Botânico a gente encontrou até o momento 14 espécies que já constam nessa lista. Então quer dizer essa pessoa no século XIX entendeu a importância mas ninguém fez mais nada de lá para cá tanto que a gente num estudo breve num estudo superficial a gente conseguiu encontrar 14 espécies. A gente suspeita de pelo menos mais 10 que estão nessa lista. Então assim é uma região singular e muito importante do ponto de vista da conservação da biodiversidade. Eu trouxe algumas espécies para ilustrar aqui. Essa espécie Flegmariurus regnelli é uma samambaia embora não pareça é uma samambaia atenção ver uma régua ali para vocês terem uma noção de escala do tamanho disso ela sobrevive nas fendas das pedras lá da pedra branca numa altitude acima de 1400 metros então assim ela é extremamente especialista ela só ocorre na pedra branca no globo terrestre não tem em outro lugar no mundo. Então assim é uma espécie endêmica da região e a gente conseguiu numa contagem não tão superficial um pouco aprofundada encontrar menos de 50 indivíduos na região então assim o grau de ameaça e o grau de importância que essa planta tem e a responsabilidade de quem está gerindo essa área e de quem está estudando e de quem está morando e de quem está visitando e quem está tendo empreendimento lá é muito grande isso está na mão da gente se vai se extinguir ou não a gente está com isso na mão porque a gente pode determinar a extinção de uma espécie que só ocorre lá no globo terrestre ou não ou ter algum trabalho ter alguma ação para tentar resgatar e melhorar as condições dessa espécie na região outro exemplo que eu trouxe para vocês é austroméria variegata são nomes complicados mas não existe nome popular como é uma planta muito restrita não tem um nome não é a violeta não é a flor de tal não existe esse nome para ela é só o nome científico mesmo e a gente trata dela desse jeito essa espécie só para vocês terem uma noção eu coloquei a citação ali da descrição dela para a ciência quer dizer desde o século XIX já existia essa preocupação ambiental na região mas até os dias de hoje a gente consegue encontrar espécies que ainda não foram descritas essa espécie aí foi descrita recentemente em 2002 quer dizer o Hegner lá em 1800 escreveu sei lá inúmeras espécies muito mais de 100 por volta de 300 mas até hoje ainda está descobrindo espécie nova lá na região essa espécie ela convive junto com a anterior nas fendas das rochas praticamente no topo da pedra branca não só na pedra branca em si mas nas outras pedras ao redor da mesma serra ali na terra da canastra que está ao lado da mineração red granite lá em todos os afloramentos acima também de 1300 1400 então é uma espécie bastante restrita e bastante especialista que depende também dessa área ela ela não acontece só na pedra branca mas na região ela acontece ali na pedra do elefante em Andradas para quem conhece a região ali e também em alguns outros afloramentos rochosos mas dentro do município de Caldas ela não está restrita à pedra branca mas ela está restrita à região da pedra branca aí a preocupação nossa também com a manutenção e talvez até a ampliação dessa APA outra importância e relevância da APA da pedra branca e da região como um todo é que ela é um corredor ecológico eu citei o trabalho que foi feito pelo zoneamento é onde ele diz que a preservação das áreas em si é altamente importante na manutenção do fluxo gênico o que é o fluxo gênico é garantir que os animais as plantas o pólen das plantas consiga circular na região se você fragmenta a área e se você reduz desmata degrada esse fluxo gênico não acontece aí na verdade você tem um fragmento pequeno pouco efetivo do ponto de vista da conservação da biodiversidade porque é a mesma coisa se fosse casamento parental vamos dizer assim não sei se é uma comparação boa mas acontece que as plantas vão se autocruzando e num prazo não muito longo mas também não muito curto elas vão se extinguir por coparentalidade então assim a efetividade de uma APA da proteção ambiental é numa área extensa para existir esse fluxo gênico isso é muito importante e isso acontece lá por enquanto se a gente garantir que isso continue acontecendo outra importância como já foi citado nas outras falas é a questão das águas como a gente sabe a APA tem as principais nascentes do Rio Verde ali em Caldas Rio Verde que é tributário do Rio Pardo que abastece grande população no estado de São Paulo então quer dizer a água que nasce lá na Pedra Branca que está abastecendo o Ribeirão Preto no estado de São Paulo uma população de não sei se milhões não sei quanta população de Ribeirão e por consequência na macia do Rio Grande também além das águas sulfurosas que existem na região medicinais que curaram muitas pessoas até o começo do século XX e que hoje também estão esquecidas e que não deixam de ser um atrativo turístico também para ser desenvolvido lá na região coloquei alguns fatores de degradação turismo desordenado que a gente vê lá vocês podem ver na foto aí fogueira lixo coleta de plantas principalmente orquídeas bromélias plantas mais ornamentais vamos dizer assim por colecionadores moradores por todo mundo a mineração que não deixa de ser uma degradação também por mais que legalizada ou não pontuar ou não ela degrada vocês podem ver uma foto ali de uma pedreira acho que se não acredita até a maior que tem na região lá comendo a serra e aonde ela ela está ali é aonde estão as espécies ameaçadas e fazer o que? vai embora a pedra vai embora o hábito vai embora a planta e a genética e tudo mais a agricultura em áreas impróprias que a gente vê também na região da Ápia não só na região da Ápia mas na região do sul de Minas inteiras gado em cima de nascente mudança para agricultura de áreas íngremes isso é uma ameaça lá na região também e o desmatamento legal a gente sabe que existe formas para se desmatar isso é permitido pela lei desde que seja autorizado e o que a gente vê na região não é nada autorizado existiu um grande desmatamento em 2014 que acho que todo mundo deve saber que acontecia por uma mineradora que na intenção de minerar um afloramento rochoso lá acho que até essa foto de baixa eslústria no lugar desmatou e depois pediu a fiscalização quer dizer limpou primeiro para não ter nada para conseguir isso é uma coisa as plantas estão sobre responsabilidade do jardim botânico no momento a gente está sob salvaguarda com essas plantas e a gente não sabe muito bem o que vai ser ainda se vai devolver nessa área o que vai acontecer mas isso também é uma grande ameaça lá na região aí eu coloquei só para ilustrar a citação de outros autores que fizeram trabalho na área esse foi um artigo que foi publicado nessa revista que é bastante conhecido no meio biológico é a flora biota neotópica é uma pesquisa do pessoal da Universidade de Juiz de Fora e ela cita que a presença de espécies ameaçadas à extinção e endêmicas associadas à singularidade biótica da área e ao elevado ritmo de destruição ao qual o ambiente foi e está sendo submetido devido à intensa visitação e elevada atividade minerária que ocorre na Serra da Pedra Branca evidencia a urgente e necessária conservação de seus afloramentos rochosos que são as áreas mais sensíveis dentro da APA aí um outro trabalho que foi feito também lá em 2007 na ocasião do zoneamento que ele cita que restam poucos remanescentes de fisionomias vegetais de mata atlântica como os que ocorrem em caudas então assim não é só por ser mata atlântica ou por ser qualquer outro bioma é que a mata atlântica em caudas é muito singular a gente fala que é uma área sui generis que não existe nada igual aí tem outra citação dele que além da preservação dos remanescentes possibilita a colonidade com a Serra do Mar porque a gente forma o corredor ecológico como a gente tem anteriormente e efetiva a função desses corredores na conservação da biodiversidade próximo e deixei agora por final para finalizar algumas considerações que a gente observa na área e que a gente tem observado a APA por ser municipal ela é muito frágil porque ela ela tem uma prefeitura um governo municipal não tem muita força com certas como que eu vou dizer com certas isso não tem instrumento não tem recurso não consegue gerir a APA pela importância dela do jeito que deveria ser gerida eu coloquei também que a biodiversidade não conhece divisa no município não conhece cerca não conhece região específica ela ocorre como eu disse para vocês através de um corredor ecológico e essa APA deveria ser estendida não somente a Caldas continuar somente a Caldas mas principalmente aos municípios circunvizinhos Santa Rita principalmente que está na área que ainda tem grande parte a ser preservada e Bitura que pega a base da serra Andradas que junto com Poços e toda a região do Planalto vai formar um outro corredor com a Serra da Montiqueira e Serra do Mar por consequência outra questão é a questão do conselho gestor da APA que também é frágil e a gente sabe de todas as pressões que ele sofre e de tudo que já aconteceu inclusive o Jardim Botânico perdeu a sua cadeira e no lugar do Jardim Botânico entrou o representante da Associação dos Mineradores o advogado da Associação de Moradores também é de se estranhar porque a cadeira que o Jardim Botânico ocupava é de notório saber sobre a biodiversidade local aí o que a gente estranha é o que um advogado de uma associação de mineradores entende sobre biodiversidade local e sobre flora mas a gente só aceita por enquanto como a gente foi desligado a gente não tem muito o que fazer o trabalho continua de outras formas e por último do ponto de vista da conservação da biodiversidade a APA como ela é atualmente ela é pouco efetiva por quê? porque sofre todas as pressões no conselho gestor do órgão gestor e a prefeitura e quem deveria cuidar da área não consegue não tem verbas não tem recursos talvez não tenha interesse também mas isso eu não posso falar então assim a gente tem que melhorar isso e eu acredito que a estadualização dessa área e a ampliação para outras áreas ao redor seria realmente a saída eu deixo meu muito obrigado como já disse a todos e meu contato está aí para alguém que quiser uma palavra para as suas considerações Daniel Tigel representante da aliança em prol da APA da Pedra Branca Boa tarde Boa tarde o presidente da mesa senhor deputado de Zumelo gostaria de agradecer a sua presença representando aí a comissão de meio ambiente aqui da Assembleia Legislativa de Minas Gerais gostaria de agradecer calorosamente a presença do deputado Rogério Correia que foi o autor do requerimento muita sensibilidade numa situação de muita fragilidade e foi possível um ano batalhando para essa agenda e conseguimos agradecer a presença do deputado Rogério Pinto Geraldo Pimenta desculpa Geraldo Pimenta também o senhor presidente da Supran Zé Osvaldo o promotor Bergson calorosa presença aí agradeço profundamente Bruno do setor de realização e os nossos guerreiros aí Maju agradecimento muito grande sabendo que ela está chegando de uma outra assembleia popular pela soberania na mineração ontem que estava ocorrendo que parece que foi um sucesso parabéns aí é uma felicidade uma honra contar com a sua presença também a presença do Isaac uma pessoa vocês perceberam que é de poucas palavras mas é de muita sabedoria mas é de muita sabedoria e eu aprendo muito é parte da nossa família e a presença do nosso técnico e amigo João Braga eu queria primeiro fazer um agradecimento muito forte pela presença do movimento das serras e das águas aqui presente eu estou muito emocionado com a presença de vocês pelo apoio que vocês estão dando aqui isso mostra que a gente está articulado sem estar limitado aos nossos limites porque nós somos de várias áreas e é isso que a gente tem que fazer e eu queria agradecer também com profundidade a todas e todos que estão perdendo um dia de trabalho gostei de dizer isso para vocês estão perdendo um dia de trabalho e vieram de maneira guerreira de Caldas Santa Rita e Andradas presentes aqui no ônibus que a gente conseguiu construir mutirão ainda estamos arrecadando dinheiro para isso mas uma salva de palmas para essas bravas gente guerreira esses rostos dessas pessoas são tratadas muitas vezes nas nossas cidades como criminosos somos tratados como criminosos porque nós defendemos quem não pode se defender sem dinheiro sem recurso porque a natureza não contrata advogado a natureza não contrata engenheiro a natureza nos oferece a vida em abundância e nós temos em troca que lutar por ela e nós temos que tentamos fazer isso então é importante dizer que nós nesse processo que nós estamos vivendo não estamos aqui contra nada nós estamos a favor de um modelo de desenvolvimento para essa e para as futuras gerações com geração de renda distribuída para todas e todos é isso que nós estamos fazendo aqui então rapidamente a aliança ela nasceu por uma situação de muita pressão que a gente está vivendo nós como disse o promotor Bergson a nossa região é a região principal polo de conflito socioambiental no sul de Minas Gerais uma situação inclusive com presença de ameaça de morte e todo tipo de opressão e constrangimentos a livre manifestação hoje em dia você pode falar tranquilamente em caudas ou não tranquilamente desculpa muito mais facilmente em caudas sobre casamento de primos sobre não sei um assunto sei lá futebol religião muito mais facilmente do que falar sobre mineração falar sobre mineração em caudas é tabu e gera vergonha e medo de quem quer falar sobre o assunto então nós tivemos que criar aliança que não é uma associação simples ela é uma federação de entidades então algumas das que são filiadas associação cultural socioambiental possinhos vivo aqui presente associação narve nascentes do rio pardo aqui presente jardim botânico de poços de caudas aqui presente centro comitário da pedra branca infelizmente não pude vir dos moradores associação dos moradores do bairro da lagoa também não puderam vir associação oportunidade aqui presente a academia de jiu-jitsu nós gg não pôde estar presente associação amigos da rosa dos ventos aqui presente associação de amigos do jardim botânico de belo horizonte infelizmente o Fernando não pôde estar aqui o sindicato servidor e servidoras municipais do jardim botânico de belo horizonte associação novo encanto que está aqui presente também de andradas o Wagner Fanin e associação cultural barracão campinas que recentemente se agregou conosco trazendo arte, cultura e beleza nessa nossa luta pela vida e assim já rapidamente fazendo um convite pela associação quem sabe da ARPA seria um prazer contar com vocês no nosso quadro de filiados algumas das atividades que nós temos feito temos dado assessoria jurídica para o CODEMA e com o GEAPA para os conselheiros que lá estão presentes temos realizado as feiras agroecológicas ali na região tem sido um grande sucesso já foram quatro edições e continuam algumas atividades de conhecimento caminhadas pela Pedra Branca para poder mostrar um pouco das belezas e também das ameaças palestras em escolas inclusive em postos de caldas vamos fazer uma palestra no dia de amanhã ou depois de amanhã depois de amanhã sexta-feira elaboração de vídeos elaboração de cursos como de plantas fitoterápicas e outros então isso é um pouco o que nós temos trabalhado e estamos inclusive com um projeto que a gente quer discutir com a ARPA da gente poder avançar com um programa que nós estamos dando nome pela primeira vez publicamente de guardiões das águas de caldas em que nós possamos estar remunerando financeiramente agricultoras e agricultores que protegerem as águas da Serra da Pedra Branca então nós estamos com um projeto já elaborado já submetemos algumas agências vamos continuar submetendo para que o agricultor e a agricultora que mora lá na terra possa ser de alguma maneira recompensado pelo seu trabalho de guardião porque a gente sempre vê os impactos negativos do agricultor e da agricultora e esquece que eles é que estão presentes e que se houver um estímulo também econômico na sua vida muitas vezes frágil com certeza são os primeiros que vão querer proteger as nossas matas e nossas águas com certeza só precisam do reconhecimento desse trabalho então nós estamos avançando nisso bem, o que nos traz aqui o objetivo dessa conversa aqui dessa audiência é que a gente possa parar de ter medo de evoluir e termos coragem de assumir um projeto soberano de desenvolvimento para a nossa região de Caldas, Santa Rita e Bitiura de Minas e Andradas o que significa isso? que nós possamos avançar para um processo de desenvolvimento baseado na agricultura na agroecologia no turismo seja o turismo de saúde o turismo de aventura o turismo de observação o turismo científico e outros que a gente possa avançar com essa agenda e possamos garantir que nossos filhos e nossas filhas em Caldas, Santa Rita e Bitiura e Andradas possam ter direito a um futuro digno existem mitos muitos mitos que circundam o tema do modelo de desenvolvimento econômico hoje em dia sempre se fala que a mineração seria necessária em Caldas eu acho que a fala que foi colocada pela Maria Júlia foi muito boa nós temos dados inclusive pela própria Associação de Mineradoras de Caldas que diz que todas as mais de oito mineradoras que hoje estão em operação dentro da APA da Pedra Branca são mais de oito de oito a dez todas elas juntas dão da ordem de duzentos e oitenta postos de trabalho sendo que boa parte desses são do Espírito Santo e da Bahia e não são de Caldas e os que são de Caldas normalmente em sua maioria são baixamente remunerados e muito mais expostos ao perigo temos o fato de que todas as mineradoras que tiveram que parar por irregularidades nenhuma delas até hoje fez nenhum tipo de plano de compensação ambiental nesses 30 anos de mineração em Caldas essa é uma explicação que eu gostaria de ouvir onde estão os planos de recuperação ambiental outro mito que se fala é da importância econômica para a cidade hoje o levantamento que a gente tem a atividade minerária em tributos contribui com a ordem de 1% do pequeno orçamento de uma pequena cidade de Caldas de 14 mil habitantes 1% de contribuição que dá contrastada com 70% de contribuição que vem da atividade da agricultura que lá está há mais de 200 anos que a família do Isaac que está lá é a família do Isaac que gera o desenvolvimento dessa cidade e que segurou Caldas há mais de 200 anos não é a mineração há 30 anos atrás não quem a gente segura é a família que está lá desde o começo e começou essa cidade de Caldas e é ali que está o amor a paixão para aquele lugar e essa tristeza que a gente viu expressada aqui ela não pode ser o nosso sentimento nós temos que superar o medo e irmos para a alegria e para a vida outra lenda que existe é que seriam atividades fortemente regulamentadas o maior crime ambiental que nós tivemos em Caldas em 2014 foi por mineração e não foi sem querer foi para ocultar quatro caminhões de bromélias e orquídeas raras quatro caminhões porque eu ajudei a carregar o Isaac ajudou a carregar voluntariamente a gente carregou os caminhões para poder salvar e levar para o hospital lá o hospital que é o Jardim Botânico fora os IPs que são proibidos de cortar nós estamos falando de irregularidades nós não somos contra a mineração que lá está atuando de maneira regular o nosso problema está com as irregularidades nós temos uma mineradora por exemplo que teve a sua expansão negada pela alta importância que existe de uma região que ela está e por estar ilegal de acordo com a legislação municipal de Caldas essa mineradora ela teve negada a sua a sua expansão e hoje ela expandiu de 2011 a 2017 para essa área que foi negada pelo COPAN que é um instrumento de fiscalização um instrumento de deliberação ou seja é quase que nem crime idoloso em que você chega você fala olha você não pode fazer isso ah eu não posso então eu vou fazer só para mostrar e agora ela está funcionando explodindo direto em cima da cabeça do Isaac em cima da cabeça de quem mora lá fornecendo água com pó que gera inclusive câncer nós temos muitos casos ali na nossa região então essa lenda de que ela é fortemente regularizada ela não é real porque são municípios frágeis como o nosso município de Caldas que tem baixo orçamento e um poder econômico muito concentrado e vocês sabem o que é feito com essa pedra nós não somos contra a mineração isso aqui é mineração gente isso aqui é mineração a gente tem que saber só como fazer mineração o problema é o modelo de desmineração sabe o que acontece com a pedra de Caldas vai para banheiro de madame na Europa ela vai a pedra bruta 600 pedras daquela por vez para o navio para a China e ali são elaboradas as placas que são mandadas para a Europa qual é a finalidade social disso com zero de contribuição 1% do orçamento da cidade então vamos pensar o que pode gerar o desenvolvimento da cidade com mais empregos com mais renda distribuída o problema é que a mineração ela tem uma renda muito concentrada nos donos daquelas atividades e esse dinheiro concentrado acarreta em poder econômico que dificulta as atividades eu queria muito gente eu fui junto com o Regis e outros nós fomos da diretoria do Congeapa que foi citado aqui pelo promotor eu queria muito que o Congeapa pudesse estar presente aqui mas nós tivemos dificuldade de conseguir fazer o convite porque o Congeapa foi tomado e nós entramos com uma ação na justiça porque houve interferência econômica interferência política de vários tipos de irregularidade com inclusive nomeação de conselheiros representando a prefeitura que não poderiam estar lá pela lei municipal de 1973 de 2006 e o promotor inclusive já tem dado alguns cabimentos alguns andamentos de algumas liminares que nós estamos pedindo então nós da aliança não queríamos estar nessa briga contra entre aspas nós queríamos construir um modelo de desenvolvimento construir alternativas só que a gente é atropelado a cada dia por uma novidade ruim a cada dia vem uma nova reunião nessa reunião os funcionários eles são obrigados a abandonar os seus postos de trabalho remunerados por aquele dia e ocupam sagões como esse com 300, 400 funcionários para fazer pressão sobre o Congeapa se isso não é assédio moral de patrão sobre empregados eu não sei o que é os empregados não são nossos inimigos eles são trabalhadores honrados são pessoas honradas e valorosas que estão fazendo o seu trabalho ali na nossa região mas eles têm sido manipulados sim e estão colocando-se infelizmente contra pessoas que estão muito mais próximas deles do que realmente a empresa no momento que ela for embora então qual é o nosso requerimento que eu gostaria de trazer aqui senhor presidente o nosso pedido nossa solicitação aqui para essa para esse conselho nós fizemos um estudo com alguns apoios que nós tivemos um estudo de que a APA que hoje ocupa da ordem de 12 mil hectares ela possa ser ampliada ou seja suplantada por uma APA que compreenda essa parte mais escura mais clara ela é uma cordilheira um corredor ecológico como disse o nosso técnico esse corredor ele é o único pedaço que falta ainda ser salvaguardado outros pedaços já tem as suas áreas de proteção ambiental só que esse pedaço de Santa Rita e Bitiura e ali em Andradas está vendo esses três pontinhos amarelos ela está totalmente desguarnecida então hoje a APA ela vai até aquele pontinho amarelo onde está escrito SR Caldas ali um pouquinho para a esquerda ali onde está o limite com a cidade a ideia é ir para esse limite vermelho nós podemos fornecer todos os estudos para vocês e ampliar para essa área o que não significaria uma grande ampliação em termos geográficos nem impediria nenhum tipo de atividade econômica apenas o que ela garantiria é que possamos fazer o debate técnico sobre qual é o caminho que se quer de geração de renda para essa região lembrando que essa região é a caixa d'água da bacia do Rio Grande que alimenta os rios não só o Rio Pardo como o Rio Mojiguassu então ela tem uma importância muito grande para dezenas de municípios em São Paulo e em Minas Gerais além de ser uma região linda não vamos falar apenas de mostrar destruição nós temos que mostrar também as belezas da nossa região então a gente tem aí algumas fotos recomendo a todos e todas que estão por aqui serão muito bem-vindos e terão onde ficar na Rosa dos Ventos e outros espaços em Caldas inclusive os deputados que quiserem com a comissão ir para lá serão bem-vindos a conhecer a maravilhosa Serra da Pedra Branca uma região linda de rara beleza com uma população maravilhosa uma cultura linda uma comida deliciosa é uma região com uma riqueza fantástica vamos falar das coisas boas e vamos avançar para que essas coisas boas possam ser o nosso patrão nosso padrão possam ser a nossa vida com geração de renda e com dignidade nós gostaríamos também além do requerimento se fosse possível um requerimento então para darmos início a um processo de construção de um projeto técnico para a construção de uma de uma APA de nível estadual nessa região que nós estamos colocando ou outra segundo os estudos que nós fizermos gostaríamos também de ver se é possível oficiar ao Ministério Público Federal a preocupação com relação ao grau de irregularidades que nós temos visto visto que se trata de mata atlântica de rara com espécimes raros e que tem tido processos sistemáticos e sistêmicos de supressão de mata atlântica o que é proibido por constituição ou seja nível federal então gostaríamos saber se é possível também da comissão instanciar ou oficiar o Ministério Público Federal já que essa questão não é uma questão de interesse regional de caudas é uma questão de interesse nacional já que se trata da nossa querida mata atlântica então são essas duas solicitações que nós gostaríamos de pedir e agradecer de coração e pedir a todos que se sensibilizem porque o mundo está em crise e essa crise no mundo vai exigir de todas e todos nós coragem coragem de mudar coragem de sermos diferentes o ser humano merece sobreviver e pro ser humano sobreviver vai ter coragem de viver diferente amando a vida acima de tudo viva a pedra branca viva a vida viva todas e todos nós dando continuidade ao nosso trabalho uma vez que os componentes da mesa já se manifestaram eu quero colocar a palavra franca para um ou outro que queira se um ou outro que queira se manifestar com o tempo mais ágil possível principalmente no que se refere a alguma indagação que alguém da mesa possa clarear possa orientar possa responder então que faça o uso o mais rápido possível usando o microfone a nossa direita identificando o nome pelo nome dizendo a quem representa aquele microfone por favor pode pode fazer o que a gente pode falar pode começar o que a gente o senhor o senhor vai você o senhor o senhor deputado Gilson Melo cumprimentando o senhor cumprimento toda a mesa todos os amigos que aqui estão que aceitaram o nosso convite na alegria de queremos o melhor não só para nós mas para toda a população de Minas Gerais toda a população do Brasil nome e padre João padre João Batista Silvestre natural de Caldas vivo em Campinas na minha terra todo mês estou lá luto por todas essas situações que aí estão fui idealizador junto com outros companheiros da NARP nascentes do Rio Par de Minas Gerais com o projeto de fazermos um trabalho de educação ambiental mas que nos colocou na luta pela defesa da pedra branca e de toda a nossa região então a nossa finalidade é essa da NARP hoje não sou mais presidente desde o mês passado agora sou do conselho do conselho fiscal então essa é a nossa finalidade convido a vocês procurar no youtube campanha da fraternidade casa comum nossa responsabilidade em Santa Rita de Caldas que é um vídeo que nós fizemos a respeito da situação lá lembro aqui um mineiríssimo muito famoso chamado Rubem Alves quem não conhece Rubem Alves vou apresentar depois gente finíssima que conversando com ele lá numa casa que ele tinha que ele tinha lá em Minas lá em Caldas não disse bando mas disse esses loucos preocupados com a preservação do meio ambiente quando fui falar da ONG para ele ele ficou muito feliz né que demonstrou a preocupação dele também apesar de já estar na idade avançada mas teve sempre essa preocupação e falo agora que não estou mais presidindo a ONG mas da nossa paróquia de Santa Luzia lá em Campinas que já a vigésima romaria que fazemos a Santa Rita todo dia 9 de julho dia feriado no estado de São Paulo já fomos até com 500 pessoas nessa última visita o pessoal queria fazer uma manifestação de não fazer compras na cidade se não tivesse lá algo que identificasse aqueles que tivesse preocupação com o meio ambiente o Igor que é da associação se prontificou a tentar resolver isto mas nós vamos o ano que vem 9 de julho e vamos com essa responsabilidade se lá não tiver alguém se lá não tiver um selo de responsabilidade pelo meio ambiente nós não vamos comprar lá nós não vamos comprar lá a ONG viveu esses anos todos eu levando farinha de milho e fubá vendendo na paróquia que ajudou a contribuir a construção e as despesas da nossa ONG lá então esse povo que foi lá ajudou a construir a ONG e aprendeu a amar essa região esse povo trabalhador né então eu gostaria de dizer o seguinte ao senhor doutor Bergson que como foi dito aqui de falar lá também na ouvidoria que a ouvidoria não fizesse como fez num pedido que eu fiz né respondeu e disse assim olha não cabe mais recurso naquilo que você fez já está feito já está pronto não cabe mais recurso eu estou dizendo e dou o nome CPF e RG gostaria que fosse que a ouvidoria não colocasse mais quanto respondesse por e-mail seja qual for que não cabe mais recurso desse a oportunidade da contradição do contradizer porque o fato não fui eu que percebi outros que perceberam ninguém tem todo mundo tem medo de ligar na polícia ambiental tem medo de falar na ouvidoria tem medo de procurar alguém ah vai prejudicar minha vida nós precisamos acabar com esse medo está aqui essa juventude nós temos que ajudar a acabar com esse medo eu também sou jovem de 63 anos vou continuar jovem até o fim da minha vida não tenho medo que já fui ameaçado também já fui ameaçado e não tenho medo de morrer disseram que eu não tenho filho então eu podia falar se me matar não tem problema então Dr. Roberto gostaria que esta colocação o senhor também do senhor deputado pudesse ter ecionar para essas três essa colocação que eu disse aqui agora com relação a ouvidoria então esse selo gostaríamos que a gente colocasse isso na região porque é uma forma de conscientização porque aí os comerciantes também vão ter que ajudar a preservar não só ganhar de quem vai lá como disse aqui a nossa amiga aqui falando das maneiras de sustentabilização de sustentabilidade o povo que vai lá e que muitos contribuem está certo bom aqui nem eu estou entendendo o que eu fiz aqui caneta meia ruim mas eu vou concluir vou contribuir lembrando sempre que eu copiei copiei e plagiei não não plagiei copiei já era público o Dr. Regis que fala da nossa caixa d'água lá vou sempre trabalhar por isso eu para concluir sinto entristecido por saber que uma das primeiras mineradoras a retirar minério lá foi nas terras do Pedro Silvestre da Fonseca da espólio de Maria Pascoalina filha da Fonseca que é minha avó que na época não ganharam nada não ganharam nada lembro de uma pia que deram que precisaram e dava acho que um salário eu estou dizendo aqui se quiserem pesquisar lá atrás se não for isso eu me redimo mas é como foi dito aqui o povo de lá ganha muito pouco o imposto também é muito pouco palavra correta os senhores deputados o senhor presidente Gilson o outro lá que não me lembro o outro que não estava pimenta está na hora de vocês ouvir a nossa nossa reclama aqui se queremos aumentar imposto tirar de quem não está pagando me desculpe mas esse é o meu desabafo identificação por favor sou Leandro Barbosa do Couto faço parte da NARP da Aliança e do MAM eu só gostaria de reforçar o que meus amigos já disseram a respeito da tomada dos poderes tanto no Congeapa em Caldas como no Codema em Santa Rita de Caldas aonde foi tirado as cadeiras de quem eram de direito e passaram as pessoas ligadas ao ou ao governo ou a própria mineração então gostaria de deixar bem frisado isso que está acontecendo mesmo um golpe um golpe na minha cidade a gente não tem protocolo eletrônico na prefeitura e papel aceita tudo certo então se eles montam alguma coisa que vai ter uma eleição tal dia eles podem falar simplesmente com documentos retroativos que eles fizeram isso e a gente não estava sabendo para a gente poder se inscrever também por exemplo no caso do Codema eu gostaria de dizer também que pessoas que estão no Codema de Santa Rita estão com problemas algumas estão com problemas inclusive no Ministério Público indicados pela antiga gestão do Codema onde foi feita denúncia então a tendência lá está só a piorar porque o que eu gosto muito de ver é pessoas igual aqui que tem valor e não preço igual as que a gente vê no governo em Santa Rita de Caldas e em Caldas e é só isso Boa tarde companheiros boa tarde mesa meu nome é Keren eu sou representante da organização oportunidade dentro da aliança pela APA da Pedra Branca e a minha fala aqui vai ser mais assim como o padre também um desabafo porque convivo nessa realidade há uns cinco anos mais ou menos mas que eu estou mais engajada nem eu sabe disso faz menos tempo mas ao mesmo tempo que é pouco tempo que eu esteja no meio desse movimento é muita coisa por pouco de tempo que eu tenho visto e é até triste lamentável a gente ver o quanto que a vida acaba muitas vezes tendo preço como o padre mesmo falou para matar é insignificante para matar é muito fácil você paga alguém então eu acho que essa falta de valor que a gente está tendo ultimamente no mundo que vem acendendo não só aqui no Brasil não só na nossa região mas no mundo inteiro quando as pessoas invertem os valores de trabalhar de família valores sociais e morais por valores monetários eu acho que isso é uma questão que a gente tem que levar em conta porque a partir do momento que um prefeito que uma prefeitura ou que um órgão que um conselho se deixa levar pelos banhos financeiros que ele vai ter a curto prazo eu acho que já não tem mais solução então é um apelo para que os deputados possam ouvir a nossa voz e transformar essa APA essa aliança essa APA a nível estadual para que a gente possa realmente lutar por ela porque o que a gente está fazendo está além dos nossos alcances o que a gente veio aqui fazer é um apelo para que as nossas mãos possam ir mais longe porque até onde a gente está conseguindo alcançar o dinheiro está sempre indo na frente aqueles valores de preservação de respeito respeito ao próximo não é respeito muitas vezes a gente é taxado na cidade o Daniel sabe muito bem disso lá vem o cara que abraça a árvore o cara que abraça a árvore o cara que quer vender que quer colocar água em garrafa tá mas hoje o que adianta você ter muito dinheiro no bolso e daqui 10 anos daqui 5 anos você não tem da onde tirar água para beber não ter terra para plantar não ter terreno suficiente para você morar então eu acho assim que com esse passo se a nossa se a nossa luta aqui conseguir dar um passo maior vai ser possível que a gente possa mostrar para essas pessoas que a gente está lutando não por nós mas por elas também nós não estamos aqui fazendo essa essa luta vindo de longe ou representando tudo que nós queremos aqui por mim ou pelo Daniel ou pelo enfim nós estamos por todo o mundo não só de caudas mas das cidades vizinhas do estado enfim como já foi falado é várias cidades que dependem daquela biodiversidade que é única então eu acho que esse valor que está sendo submetido que a gente ainda preserva eu queria parabenizar também a todos que vieram aqui ao pessoal das águas também que ainda tem esse valor de humanidade porque muitas das vezes a gente chama um ao outro de animal mas às vezes nós somos animais que matamos um ao outro por dinheiro não é nem por comida ou por moradia mas é por dinheiro então eu acho que isso deve ser valorizado esse valor moral que a gente ainda tem e que a gente preserva então eu gostaria de parabenizar e apelar de novo a mesa que leve isso em consideração que a nossa luta pode ser maior e seremos como dizem por aí eternamente graças por esse passo maior que a gente pode dar muito obrigada boa tarde meus senhores meu nome é Wagner sou representante aqui da Novo Encanto Ecologia e bem dizer repete por favor mais perto do microfone meu nome é Wagner sou representante aqui da Novo Encanto Ecologia faço parte da aliança e quero falar para os deputados os novos deputados que aquela região é a maior é a cadeia vulcânica extinta é a maior do planeta o que faz essa região a única do planeta então peço para os senhores olharem com carinho para a gente e para aquela região por favor a palavra é simples e basta boa tarde eu sou Teca eu sou de vários movimentos que lutam há 15 anos contra a mineração aqui no alto mas eu estou aqui porque eu estou na Câmara de Atividades Minerárias do Copan eu represento a ONG FONASC só tem uma cadeira nessa Câmara para a sociedade civil no âmbito das ONGs em fevereiro já passou por lá um empreendimento de granito em Caldas em Santa Rita de Caldas foi bom porque nós contamos com o apoio de alguns apontamentos que o doutor Bergson mandou para nós então depois eu queria então que vocês tudo que vocês tiverem na região e eu eu estou aqui também para fazer um apelo ao Rogério Correia a turma que é a base desse governo eu nunca vi um momento tão grave e tão preocupante para Minas Gerais tudo que tem passado na Câmara de Atividades Minerárias é votado de qualquer jeito sem declaração de conformidade adequada com estudos incompletos nós estamos diante eu posso afirmar depois de 15 anos de militância quanto à mineração que eu nunca vi um momento tão grave eu estou aqui para aproveitar uma oportunidade a vocês que estão e que acreditam nesse projeto é um apelo porque é alucinante o que está acontecendo tem agora uma DN74 que está sendo proposta uma revisão que se ela passar do jeito que está é assustador porque essa DN ela é para classificar empreendimentos de acordo com a proposta que veio do governo é insano eles subdimensionam empreendimentos portes sem nenhuma alternativa técnica e eles fazem isso com empreendimentos de grande prioridade para o Estado como ferro tipo antes o porte era 300 mil toneladas e agora na proposta do governo é 600 mil toneladas o porte é pequeno eu imagino que vai ser feito com atividades de tipo granito então nós já temos uma estrutura atual que houve uma grande mudança que empreendimentos de classe 1 a 4 que são os de impacto o 1 é o menor aí vai subindo o 5 e o 6 é o maior impacto o 3 e o 4 ainda passavam nas URCs que eram lá onde estavam as pessoas mais perto hoje em dia o 3 e o 4 é licenciado pelos técnicos do Estado e sabe quando é que a gente vai saber que foi licenciado se a gente não olhar todo dia o Diário Oficial de Minas que são dezenas e dezenas de páginas para saber se no nosso município foi licenciado alguma coisa nós vamos saber quando as máquinas chegarem lá então o que vocês estão vivenciando na APA Casa Pedra Branca o que nós vivenciamos aqui no Alto Velhas é violento já é violento já é assustador e o que está vindo por aí é milhões de vezes pior Rogério Correia você me conhece há muito tempo eu estou aqui fazendo um apelo ao seu governo que vocês sentem com o governo e vocês peçam para por favor parar o que está acontecendo essas câmaras já não tem o Ministério Público e já tiraram a Polícia Ambiental a Câmara a Câmara de Atividades Minerárias é formada por conselheiros que do setor público são Secretaria de Estado de Fazenda Secretaria de Casa Civil Secretaria de Desenvolvimento Econômico não tem por parte do próprio poder público agricultura não tem turismo para que a discussão sobre mineração contemple o contraditório e na sociedade civil deve ser parecido com o codema de vocês é IBRAM Indústria da Mineração é o Sindiextra Sindicato da Mineração é a Federa Minas Federação é tudo corporativo é eu estou tentando me segurar porque é tão violento que e é tão assustador que é o momento mais importante para a gente estar unido ou a gente faz alguma coisa ou esse modelo que há 500 anos expropria nos dinamita e nos liquida como nação mineira Minas Gerais ela vai detonar todo o nosso território nós precisamos encontrar um caminho coletivo urgente porque o que está sendo licenciado nesse modelo é violentamente assustador eu estou oferecendo eu vou contar com vocês do Sul de Minas para nos mandarem elementos eu quero ficar com contato para cada vez que for pautado um licenciamento no Sul de Minas na região de vocês na mesma hora eu comunico vocês ajudam a preparar o parecer de vista porque o que nós estamos lá fazendo é deixar registrado que alguém avisou que alguém disse que alguém apontou para que isso um dia possa significar criminalizar os conselheiros quem presida a reunião e quem está tomando essas decisões é isso boa tarde meu nome é Maíra do Nascimento eu vim aqui trazer o apoio incondicional do movimento Águas e Serras de Casa Branca eu fico abismada abismada completamente com esse capitalismo voraz que está enlouquecido por essa corrida do dinheiro é algo que a gente nunca viu nos últimos anos o tanto que tem piorado e a gente tem que pensar que a gente tem que viver gente não é só dinheiro não a gente precisa de vida e para nós vida é água e para ter água tem que ter as serras tem que ter as matas então essa destruição ela realmente precisa de acabar o absurdo da Amazônia aqui gente eu não posso deixar de falar aqui o que foi feito por esse presidente louco que está no poder agora pelo amor de Deus fora Teme eu queria só deixar uma fala antes de fazer as minhas perguntas é que eu fiquei indignada ao entrar aqui na Assembleia Legislativa eu estava com a cara pintada e foi me tirar do direito de manifestação pacífica porque pintar a cara não é bater não é gritar não é dar ovado não é nada disso é simplesmente mostrar a minha indignação com o que está sendo feito hoje e as minhas perguntas desculpa pela 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 emoção mas as minhas perguntas elas são retóricas até quando Minas Gerais vai ser o estado da mineração irresponsável e destrutiva e não das minas das águas até quando os interesses econômicos vão sobrepor o direito à água e à vida até quando os governantes vão trabalhar para continuar mantendo esse sistema econômico destrutivo para se manterem no poder ao invés de fazerem uma política reta de desenvolvimento sustentável é isso que eu queria deixar obrigado vamos limitar a essa manifestação para depois fazermos a conclusão por favor meu nome é Adriano falo em nome de Anarpe e eu queria alertar a mesa na comissão do meio ambiente nós temos uma uma hierarquia de leis e lá de cima a lei maior pode ser a lei maior a constituição nossa e o artigo ele fala que não é o direito nosso vim aqui é o dever nosso nós temos pelo dever nosso de lutar e a partir de hoje a comissão tomou ciência do nosso problema se amanhã o meio ambiente continuar sendo da maneira que está sendo sem respeito essa comissão da pessoa do senhor presidente vai ser responsabilizado e a nossa lei maior ela dá o nosso direito e na vossa excelência e ocupar todas as pessoas na sua dia a gente tem tem mais duas pessoas para falar bom meu nome é Yuri eu faço parte somente essas duas manifestações por favor para fazermos a conclusão por favor a gente eu e o Marcos a gente faz parte da juventude dos juntos que é um coletivo de juventude nacional mas que em Minas a gente também nucleia e que a gente tem um núcleo de meio ambiente aqui em BH e que a gente também se expande para a região metropolitana e quando a gente ficou sabendo dessa audiência pública nada mais nos foi a cabeça além de vir aqui apoiar e prestar solidariedade a todos os moradores de Pedra Branca de Caldas e dizer que se falam que essa aqui é a casa do povo mas quando duas companheiras chegaram com a cara pintada tiveram foram impossibilitadas de entrar para fazer essa manifestação que era legítima e a gente está aqui para poder mais prestar solidariedade fala que a gente está à disposição para tudo que vocês precisarem eu acho que a luta pelo meio ambiente é a luta pela vida e que a juventude ela tem que estar encabeçada nessa luta independente se tem ameaça se tem qualquer coisa eu acho que podem ameaçar de tirar as nossas vidas mas eu acho que o pior que estão fazendo é tirar o meio ambiente tirar nossos recursos naturais essas mineradoras que retiram nossos recursos estão tirando também as nossas vidas sem nenhuma responsabilidade com o futuro e nem com o presente da nossa geração Boa tarde eu sou Marcos eu também faço parte do Juntos eu sou de Birité e é que nem o Yuri falou quando a gente chegou a saber dessa audiência a gente teve que vir teve que participar para colaborar para ajudar a galera da APA e Birité também começa a viver essa mesma situação eu acho que todo mundo aqui sabe que o terceiro maior parque é o parque ecológico em área urbana do Brasil está entre na divisa de Birité com Brumadinho e Belo Horizonte que é o parque da Serra do Rolamoça esse parque ele é cercado para uma área de amortecimento onde existem mais de duas mil famílias que trabalham com agricultura familiar que oferece alimentos para toda a região metropolitana de Belo Horizonte e agora a gente está enfrentando a ameaça de uma reabertura de uma mineradora Santa Paulina na área de amortecimento do parque da Serra do Rolamoça a gente tem que pensar aqui como que a gente está tratando o meio ambiente para o meio ambiente hoje e para gerações futuras porque infelizmente o que a gente vê do governo é que o governo acha que a gente só tem que trabalhar que a gente não tem que ter direito a lazer que a gente não tem que ter direito ao meio ambiente se a gente não se levantar se a juventude junto com os agricultores do Estado todo não se levantar contra essa tragédia que está se fazendo no Estado que já se faz há mais de 500 anos e que agora parece que está aumentando a gente não vai para frente então a minha fala é mesmo no sentido de a gente fortalecer todos os movimentos ecológicos de Minas Gerais e do Brasil para a gente conseguir uma grande mobilização contra o ataque à Amazona mas também contra o ataque das nossas serras de Minas Gerais Minas Gerais sem serra que cara é essa de Estado o nosso Estado o Estado da Serra o Estado de Minas sem serra porque a nossa Serra está indo embora para a China para o Brasil através do minério através dessa extração era mais nesse sentido que eu queria falar mesmo valeu é Com a manifestação espontânea agora nós vamos nós vamos ouvir agora eu não vou fazer as considerações finais porque o deputado Rogério tem uma reunião da mesa diretora da qual ele faz parte como primeiro secretário e como autor desse requerimento eu sempre dou a palavra para as considerações finais eu vou fazer as minhas após a sua fala mas queria dizer Rogério que esse requerimento que você fez faz praticamente um ano que ele foi aprovado o ano passado em torno de setembro e somente agora foi possível fazer essa audiência pública dada ao volume das audiências e principalmente causas muito maiores que tomaram conta do nosso estado como foi a questão de Mariana da Samarco e que realmente ocupa um espaço e nós tínhamos que dar logicamente a preferência natural mas eu quero parabenizá-lo por isso e vejo que esse movimento é aglutinador eu vejo aqui gente de Campinas como padre ali de Casa Branca de Santa Rita de Poços de Caldas de Ibirité correto correto temos que de Belo Horizonte nós temos realmente que preocupar com a preservação eu não faço aqui distinção de quem quer que seja todos aqueles que lutam pela preservação ambiental está prevendo o futuro dos nossos filhos dos nossos netos parabéns porque alguém tem que preocupar com isso não vamos fazer embora a menina tenha dito ali a respeito do Temer que fez uma nova um decreto a respeito do Amazonas mas que foi derrubado ontem à tarde por um juiz federal foi derrubado não está valendo nada então realmente também isso me preocupa então Rogério você fez a sua parte a Assembleia está fazendo dando a sua parte dando oportunidade para a fala para que as pessoas se manifestem e você agora faz as considerações finais e eu vou fazer a minha ao final até para não me omitir porque eu sou deputado majoritário daquela região daquela cidade já há dois mandatos embora não me nomeassem para isso mas eu tenho dever de cidadão e de deputado de colocar a minha posição e de fazer a defesa daquilo que eu acho que é inconveniente então essa é a minha posição e eu farei não quero criar aqui nenhuma polêmica nenhuma nenhuma essa casa é democrática está acolhendo vocês de braços abertos sempre que vieram aqui serão bem recebidos para que essa demonstração pacífica seja uma constante porque é isso que constrói não adianta chegar aqui brigar dar pancada para todo lado não construir nada para o futuro do que nós queremos eu vou dar a palavra primeiro Geraldo para o Rogério porque ele tem uma reunião agora em seguida passo para você para fazer as suas considerações finais e ao final para encerrar essa reunião por sinal muito bonita eu farei as considerações dessa presidência obrigado Gilson pessoal eu vou então mais uma vez agradecer todas as contribuições da mesa eu solicitaria depois se vocês pudessem nos passar todos os estudos que já tem foram aqui apresentados tanto pelo João Paulo quanto pelo Daniel pudéssemos apresentar para nós anexarmos ao requerimento que nós estamos apresentando e pediria depois que o próprio Gilson e o Geraldo pudesse também assinar o nosso requerimento tenho certeza que vai ser um requerimento aprovado por unanimidade na comissão mas seria interessante que nós anexássemos os estudos que já tem eu vou explicar o motivo do requerimento o objetivo da nossa reunião era exatamente que vocês pudessem apresentar a motivação que os leva a solicitar que a gente tenha lá uma APA de dimensão estadual porque não vai vários motivos foram expostos mas um deles é que não é apenas no município de Caldas mas que extrapola também o próprio município então para ser uma APA que tenha repercussão que se queira de proteção ambiental ela precisa extrapolar o município mas além disso é claro que uma área de preservação ambiental que tenha uma característica estadual ela tem uma força política maior e nesse sentido agrega também o IEF e órgãos estaduais ambientais então evidentemente interessa que ela tenha esse caráter estadual e para que isso aconteça nós fizemos um estudo do procedimento que ela possa transformar em APA o mais o mais curto vamos dizer assim é você após um estudo do IEF e com aval portanto da Secretaria de Meio Ambiente recomendar e o governador pode até por decreto criar essa área de preservação ambiental é claro que o governador só faz isso qualquer governador se ele tiver o estudo técnico que viabilize que ele possa fazê-lo ou podemos também se for o caminho que nós escolhemos apresentar um projeto de lei esse projeto de lei tem também que necessariamente ter o estudo verificar quais as regiões que serão abrangidas como já disse que nós fizemos algumas APAs aqui por lei mas seja lá qual o resultado que nós vamos escolher posteriormente caso o governador opte por exemplo não fazer nós podemos apresentar o pré de lei mas eu tenho certeza que se for um estudo técnico recomendado pelos próprios órgãos de governo o próprio governador terá e tomará a iniciativa do decreto mas o primeiro passo é fazer esse estudo técnico então o requerimento que eu estou apresentando já que com a quiescência dos deputados é o seguinte seja encaminhado ao estudo estadual de floresta e EF pedir de providências para que elabore os estudos técnicos necessários nos termos previstos em lei então a lei determina quais estudos são necessários para criação ou de APA ou algum tipo de outra reserva seja lá o que o próprio EF vai recomendar que seria o necessário naquela região para que se crie uma unidade de conservação com o objetivo de proteger o santuário ecológico Pedra Branca localizado no município de Caldas para tanto anexo a título de contribuição para o EF estudos apresentados nessa comissão durante esta audiência pública onde o tema foi debatido eu vou acrescentar aqui bem como as notas taquigráficas da reunião que é o histórico de todo o conteúdo da reunião que nós tivemos então este requerimento nós vamos depois o deputado vai explicar para vocês a aprovação como é que se dá e aprovado eu queria sugerir que assim que aprovado a gente faça também uma visita ao EF que hoje infelizmente não esteve presente mas que a gente possa fazer uma visita com a comissão de vocês e entregar pessoalmente ao João Paulo Sarmento que é o presidente do EF para que a gente junto com essa documentação faça a entrega do requerimento e ele nos dê então um aval de quando ele começa esse estudo para a realização dessa medida de conservação ok então esse é o primeiro requerimento se o presidente puder depois colocar em votação para aproveitar o coro do deputado Bosco nós agradecemos então vou ser bem rápido o segundo é que seja oficiado o Ministério Público Estadual e Federal porque o Estadual também tem a mesma a mesma a mesma obrigação e função do Federal para que se apure crimes ambientais cometidos contra a Mata Atlântica que foi um das denúncias que foi feita aqui na região do Santuário Ecológico Pedra Branca no município de Caldas pela Constituição Federal já ter a proteção da Mata Atlântica como foi feito isso então que o Ministério Público Estadual e Federal verifique se houve mesmo e que tipo de crime ambiental poderia estar ocorrendo na Mata Atlântica são esses dois requerimentos eu acho que com eles e com a nossa ida ao EF a gente dá o passo inicial para que esse estudo da preservação ambiental em nível estadual possa estar ocorrendo eu quero agradecer a gente cada um cada uma de vocês pedir desculpa pela demora do trâmite da reunião no sentido da sua marcação de data mas realmente nós tivemos muito atarefados e também era preciso acumular um conhecimento do que estava acontecendo lá para que isso ocorresse importante a presença do Dilson Mello que é o deputado majoritário da região e da cidade com isso a força dele também nos ajuda muito para que ele possa junto à prefeitura aos órgãos estaduais etc está nos ajudando na condução desse processo então agradecer ao Dilson por essa colaboração o Dilson que eu tenho certeza será um parceiro nosso para que a gente faça que essa área de conservação seja de fato a realidade nós precisamos de aglutinar todas as forças possíveis para esse objetivo que é o objetivo nosso agora então agradeço a presença vou pedir desculpa por sair antes mas como eu estou fazendo parte da mesa diretora tem uma reunião marcada às 17 horas e o presidente já me ligou puxando a orelha que eu não posso atrasar mais muito obrigado bem-vindos parabéns aí pela luta de vocês um grande abraço para suas considerações para suas considerações finais deputado Geraldo Pimenta boa tarde para todo mundo eu quero saudar o presidente Dilson Mello presidente dessa comissão de meio ambiente o deputado Bosco o deputado Rogério Correia e todos os membros das várias entidades aqui presentes nessa mesa e a cada um de vocês presentes nesse auditório meus amigos minhas amigas na segunda-feira última nós ganhamos aqui nessa casa mais um espaço de debate de receber as pessoas para as audiências para as várias atividades aí que a casa é palco no dia a dia um espaço fantástico aí um auditório novo que vai ser lugar de muitos debates e essa casa tem sido aberta democrática aí a receber as várias demandas da sociedade foi lançado também na segunda-feira nesse auditório novo um movimento em defesa da soberania nacional é diante de tantas ameaças de privatizações de entrega do patrimônio público é foi lançado também um movimento parlamentar misto é que está discutindo a questão da soberania nacional e a soberania de minas foi muito levantada a questão das usinas da CEMIC que o governo federal quer leiloar aí no dia 27 de setembro e que a gente manifesta radicalmente contra sabe mas eu quero entrar diretamente nessa questão da APA da pedra branca dizer que sou signatário também desses requerimentos aqui onde pede investigação de possíveis crimes ambientais nessa reserva e de outras é bem como manifestar também o nosso apoio é para que o IEF é faça os estudos necessários aí o inventário é desse lugar que vocês já estão dizendo que é fantástico e tem vários estudos mostrando essa questão um patrimônio não só de caudas mas de minas do Brasil e do mundo da humanidade então eu quero eu quero manifestar aqui que sou signatário também desse requerimento pedindo ao IEF para fazer esses estudos necessários por último dizer também assim que assim como na reserva natural lá do cobre lá da Amazônia tem conflitos interesses econômicos e interesses vários aí por trás daquela questão lá onde sobrepõe nove reservas ambientais naquela área e tem conflitos onde o governo quer entregar mesmo para extração para exploração mineral a gente sabe também que deve ter como já foi relatado aqui conflitos com empresas que exploram o granito na região é isso eu tenho convivido com essa questão em vários outros lugares de Minas Gerais onde já foi levantado aqui muitas vezes gera um emprego muito barato o subemprego onde acontece o acidente de trabalho a morte muitas vezes onde substitui toda uma cultura regional uma agricultura familiar e ecológica por vários danos a natureza e agricultura que a gente tem que ter um plano de manejo onde a gente controle essas agressões também onde a gente possa colocar o bem mineral a serviço da educação da saúde da cultura do nosso povo e não só tirar nossas riquezas e depois só sobrar lagoa de rejeito não é isso? por último eu quero deixar aqui um ensinamento aqui do grande Drummond de Itabira é um poema dele que chama O Maior Trem do Mundo O Maior Trem do Mundo leva minha terra para a Alemanha leva minha terra para o Canadá leva minha terra para o Japão O Maior Trem do Mundo puxado por cinco locomotivas a óleo diesel engatada geminadas desembestadas leva meu tempo minha infância minha vida triturada em 163 vagões de minério e destruição o Maior Trem do Mundo transporta a coisa mínima do mundo meu coração Itabirano lá vai o trem maior do mundo vai serpenteando vai sumindo e um dia eu sei não voltará pois nem terra nem coração existem mais eu espero que a gente saiba integrar atividade econômica com a defesa do meio ambiente com essa reserva importante da pedra branca obrigado mais uma vez mais uma vez eu quero dizer que sejam bem vindos a essa casa venham tantas quantas vezes quiserem para participar de debates sadios de debates que contribuam para a preservação daquilo que todos lutamos e para a finalidade que nós queremos este é o dever dessa comissão boa tarde aos componentes da mesa todos aqui presentes meu colega Geraldo Pimenta em especial doutor Bergson eu já não me lembrava de 25 anos atrás quando o senhor estava lá como promotor público defendendo o meio ambiente e eu quero aqui ratificar eu quero ratificar as minhas homenagens a você pelo que você faz hoje pela sua forma ponderada de levar a discussão desse tema pela sua forma muito consciente de manifestar-se publicamente ou às vezes até através de procedimentos jurídicos em defesa do meio ambiente só sei que o seu nome é respeitado merece todo o nosso apoio a nossa consideração e os nossos elogios continue assim eu ficarei muito feliz em cada vez estar referendando seu nome falando como exemplo das atitudes que muitos promotores públicos deveriam ter e não ter muitos estou falando aqui quem está oito mandatos nessa casa e que conhece essa casa mais do que ninguém então seja continue sendo doutor Bergson essa referência que nos orgulha ouvi atentamente todos os comentários muitos eu não concordo muitos dos quais eu não concordo sabe por quê porque para a gente levar à frente um debate a gente precisa ouvir o contraditório nós não vimos aqui com exceção da Supran representada pelo meu amigo Zé Dobrada nenhum membro do governo para vir aqui apresentar relatórios de quem quer que seja e do que que quer seja não vi vou questionar não sei onde estão mas tudo bem não vamos entrar em polêmica não tanto que eu vou fazer comentário aqui estava mas eu estou falando aqui de órgãos não 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 se esqueçam não se esqueçam que eu sou representante do município não se esqueçam disso é meu dever de ofício mas independente disso estou aqui parabenizando a todos aqueles que estão defendendo o direito e a sustentabilidade do meio ambiente eu sou do PTB o meu partido concilia empregador e empregado capital e trabalho porque um não vive sem o outro um não vive sem o outro então eu não estou aqui falando o que está certo o que está errado o que eu quero dizer é que nós vamos futuramente promover outros debates dando oportunidade para o contraditório porque eu recebi aqui três comunicados e o presidente da casa me encaminhou mais três que eu não tinha nem conhecimento vocês podem dizer o prefeito estava aqui ontem estava e conversou comigo e não tinha sequer conhecimento dessa audiência agora o que eu estou dizendo estou dizendo doutor Bergson é que os órgãos do governo não estavam aqui para apresentar relatórios eles podem nos dar o embasamento daquilo que está correto não está eu tenho aqui em mãos e não vou perder tempo em ler mas manifesto do senhor prefeito que disse que não tinha conhecimento e não foi convidado por essa comissão e não foi convidado tudo bem eu estou dizendo do comunicado do senhor prefeito que ele está aqui se comunicando que não foi convidado não se faz representar eu estou aqui com documento na mão da presidente da câmara dizendo que da mesma forma eles não tiveram conhecimento dessa audiência pública e que não estão aqui representados da mesma forma eu recebi eu não vou contestá-los não vou da mesma forma eu democracia exige exige isso da mesma forma doutor Bergson eu estou aqui com uma correspondência do congeapa que o Daniel fez menção congeapa quer queira ou não é o conselho gestor da mineração lá de caudas eles precisariam ser ouvidos eles precisariam ser ouvidos eu estou aqui foi encaminhado eu estou aqui foi encaminhado nós vamos é olha eu vou até pedir a vocês eu escutei com toda paciência vocês as ponderações as falas e eu pediria eu pediria que vocês tivessem a mesma paciência para que a gente finalizasse os trabalhos de uma forma democrática cordeira como eu sei que vocês são vocês são pessoas do bem da cidade que eu admiro e estimo de uma região extremamente trabalhadora então vamos proceder dessa forma para que tudo caminhou e a bom tempo mas o presidente da casa não fui eu que recebeu recebeu aqui da associação associação dos moradores e amigos do bairro do retiro associação dos moradores do bairro bocaina associação dos moradores do bairro maranhão associação das empresas mileradoras de poços de caudas e recebi aqui também eu recebi aqui também um manifesto vamos ouvir com a educação vamos ouvir eu simplesmente eu não estou dizendo nada disso eu não vi eu não vi doutor Bergson eu não vi aqui representantes do governo inclusive que foram convidados a secretária do trabalho porque a informação que eu tenho é do estado filho não é não ainda bem você falou uma coisa boa eles não sabiam então eu estou sendo orientado aqui pela nossa assessoria de que quem faz a lista de convidados é o autor do requerimento meu amigo Rogério Correia certamente se esqueceu de convidar tantas pessoas como o promotor por exemplo da cidade de caudas que é auxiliar do doutor Bergson como ele também deveria estar aqui para colaborar com eles doutor Bergson com exceção eu não vi aqui nem a não ser por parte do Daniel e por parte do do Isaac não não estou falando disso vocês devem estar até perdendo o dia não estou questionando isso vocês estão então tudo bem vamos só seguir ok o que eu quero dizer é que para um debate ser levado adiante eu vou fazer uma perguntinha aqui doutor Bergson só para clarear algumas pessoas meu amigo Zé Dobrada quantos fiscais você tem na Supran Sul de Varginha que abrange ali um raio de mais de 150 200 quilômetros quantos fiscais você tem nós tínhamos o Bruno eu queria que o Bruno me ajudasse mas eu acho que nós tínhamos 5 acho não tenho certeza nós tínhamos 5 depois que o governo avançou com as melhorias da Secretaria do Estado e do Ambiente foi criado o NUCAM que é o Núcleo de Controle Ambiental hoje nós contamos com 10 fiscais para vocês verem ele tem uma autonomia de quantos raios de quilômetros Zé Dobrada são 170 municípios são 170 municípios ele tem 10 fiscais para fiscalizar não só mineradoras não mas toda a parte que depende dele para concessão ambiental tudo tudo é extração de areia é concessão de água e agora há pouco eu estava falando com ele ele falou deputado eu estou dificultando muito em Varginha a concessão de extração de água porque a situação hídrica lá está difícil eu falei parabéns parabéns o povo não está tendo consciência de como é que é tão grave a questão da água principalmente da água potável parabéns pela sua atitude mas o que eu quero dizer que ele com 10 fiscais faz o que pode para fazer fiscalização de uma centena de empresas e de atividades na área do meio ambiente eu não estou dizendo que a congeapa é a melhor saída não estou dizendo isso ela foi reestruturada em 2006 doutor Bergson porque ela estava inativa e hoje a prefeitura nomeia vocês estão falando que é tudo apadrinhado eu não entro na questão daqueles que participam do conselho mas o conselho está lá no município para receber de vocês para receber para receber inclusive para receber reclamações receber reclamações não não você não tem você não tem porque a nossa consultoria é que faz o convite e a nossa consultoria não fez o convite não a aliança não tem autonomia nem autoridade para fazer o convite ela não tem autoridade para fazer o convite porque não compete a ela fazer o convite então a nossa assessoria deveria fazê-lo o interesse por isso que eu estou parabenizando vocês por essa luta essa luta é de todos essa luta é de todos então para para levar a bom termo esta reunião minha querida eu não estou aqui procurando culpado nós estamos aqui procurando soluções nós estamos procurando soluções das quais todos vocês fazem parte ao auxiliar o aconjear para auxiliar o daniel auxiliar o nosso doutor promotor de justiça todos vocês fazem parte desse processo é nosso dever nosso como um todo para preservação daquilo que pode ser sustentável eu não vou dizer aqui que eu sou contra como disse o daniel por exemplo na exportação do minério na exportação do granito eu não sou contra o que disse aqui a majú a respeito da preservação das águas a respiração das nascentes vocês sabem que mineradora não usa água mineradora não usa água extração eu estou falando eu estou falando eu estou falando eu estou falando vamos acalmar vamos acalmar eu estou falando na extração de granito eu estou falando eu estou falando menina é na extração de granito olha nós vamos nós vamos promover a semana que vem nós vamos aprovar os requerimentos apresentados pelo Rogério Correia e pelo doutor Bergson né o senhor fez a apresentação de um ofício e nós vamos promover depois debates para que apresente também o contraditório quando eu disse mineradora me perdoe a minha falha com a mineração de extração de granito as outras todas usam está vendo lá de está vendo lá de Mariana está vendo de Mariana então nós vamos encerrar essa reunião porque demos oportunidade para todos vocês para fazer apresentação olha sejam sempre todos muito bem-vindos cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos senhores parlamentares dos convidados e do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos a presidência 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto